Papa Francisco, o Sul-Timor-Leste, a tem vez de uma casa e aceitou a educação. E a discurso visita pastoral no Estado Vaticano, Papa Francisco e o Palácio Presidencial Nicolau Lobato Bairro-Pité, Papa foi ênfase para o número de populações jovens no Brasil Timor-Leste, mas o problema jovens era nem a nação falta de campo de serviço, onde há o jovens era emigra para o livro, no problema era entregrupo arte marcial no ritual, continuação e preocupação público e o Timor-Leste. Não é líder máximo a Igreja Católica Romana, o Sul-Timor-Leste investe em uma casa e aceitou a educação, família, na escola onde prepara recursos humanos para o jovens no futuro da nação. Santo Padre Fiercata, o Timor-Leste, ele soluciona o problema, e o Timor-Leste enfrenta o Timor-Leste, e a honra nha historiada, neberatudo catac, Timor-Leste, ele ultrapassa a situação difícil e a passado, torreta nha independência. Tira a zenda e a loronça no Ruradeira, Papa Francisco, se é a visita a Madre Alma e a Pantecolapa, não se continua a ser o mal do Robispo Cira, padre, madre, diácono, seminarista no Catequista Cira, Igreja Paróquia Imácula da Conceição Catedral de Lí, não continua a presidir a Missa Solene e a Tacitolo e a Tucurá Tobalo. E a loronça no Ressinida, fula em setembro, Papa Francisco, se continua a ser o mal do Rosó vencida a Rihuntolo, e a centro convenção dele, e a Tucucia no Ia Mildia Tucu Sanulo Rubalum, Papa Francisco, se continua a faliviar a Zimbacinha Pura, o avião aero dele. Romaldo Neves, Agostinho da Costa, GEMEN.